Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar. Fala aí, beleza? Aqui é Paulo Matheus do Responde Aí e hoje a gente vai fazer um exercício sobre velocidade e período orbital. Então vamos ler o anunciado. Um satélite com uma massa de 300 kg se move em uma órbita circular 5 vezes 10 elevado a 7 metros acima da superfície da Terra. São três itens, vamos ler um de cada vez considerando esses dados. Qual a força gravitacional sobre o satélite? Então vamos para o nosso primeiro passo. Força gravitacional, a gente já está careca de saber como é que é a fórmula. Que é dada por G, Mz sobre R². Bem, G, ele deu o dado lá 6.673 vezes 10 elevado a menos 11. Massa da Terra, 5,973 vezes 10 elevado a 24. Massa do satélite é 300. Sobre, vou pegar uma régua pra ficar bonito. O raio total vai ser o raio da Terra, mais a distância que ele está da superfície, né? 5 vezes 10 elevado a 7 ao quadrado. E aí essa parada bem mecânica, só aplicação de fórmula, dá 37,6 newton. E aí a gente pode ver o nosso próximo subtênio. Qual é a rapidez do satélite? Bem, como é que a gente vai fazer rapidez? A gente vai relacionar duas coisas. A força gravitacional com a força centrípeta. A força gravitacional a gente calculou, vou deixar dessa forma mesmo. E por que a força centrípeta? Porque a força centrípeta vai dar pra gente a velocidade aqui, pela expressão dela. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. E aí isolando a velocidade, que é o que a gente quer, a gente acha a expressão Fg vezes R sobre Mzinho, que é a massa do satélite. Fazendo as devidas substituições, 37,6 para a força que a gente calculou no item anterior, O raio, a gente já viu, 5 vezes 10 a 7, mais 6.371 vezes 10 a 3, sobre Mzinho, que é 300. E aí a velocidade, dá 2,66 quilômetros por segundo, e a gente pode ver o nosso terceiro item. Qual o período do satélite? Tudo é aplicação de forma, hein? O período, ele é dado por 2πr sobre V. Beleza? Novamente, o que a gente vai se preocupar em fazer é ver o que a gente obteve anteriormente, agora foi a velocidade, e substituir os valores. 2πr 5 vezes 10 a 7 mais 6.371 vezes 10 a 3 dividido por 2,66 vezes 10 elevado a 3. Por que que eu coloquei vezes 10 elevado a 3? Porque a gente obteve lá a resposta em quilômetros por segundo, no SI a gente tem que ter a coisa em metro pra fechar bonitinho, todas as unidades tem que estar sendo respeitadas. para isso, a partir disso aqui, a gente vai achar um período de 1,33, aproximadamente, vezes 10 elevado a 5 segundos dentro do SI, beleza? É bem isso mesmo, aplicação de fórmula, sem segredo, vamos aprender a usar direitinho e arrebentar os exercícios. Esse vídeo te ajudou? Respondi!